Um gigante branco sobre as águas escuras do rio Paraguai. São 40 metros de comprimento e 6 de largura, capacidade para até 300 passageiros e 20 toneladas de carga. Há 40 anos, o Aquidaban é o único barco que chega regularmente nas comunidades mais isoladas do extremo norte do Paraguai. O trajeto é feito uma vez por semana, de Valemi à Bahia Negra. O ponto de partida do Aquidaban era aqui, no porto de Concepcion, mas a seca foi severa demais esse ano, baixando bastante o nível do rio, dificultando a navegação de embarcações maiores nesse trecho. Para se ter uma ideia, aqui onde nós estamos, costumava ficar completamente tomado pelas águas do rio Paraguai. Agora o lugar está seco. Com isso, o embarque de cargas e de passageiros do Aquidaban mudou para bem longe daqui, numa outra cidade, a mais de 200 quilômetros de distância. chegamos aqui ao porto de Valemi, a gente vai levar pouca coisa nessa viagem, só o necessário para os dias que a gente vai ficar por lá. O pessoal para os carros bem aqui ao lado e descarrega as suas mercadorias que eles vão levar nessa viagem. O Aquidaban está logo ali, 40 metros de comprimento, é nele que nós vamos estar durante três dias de viagem pelo rio Paraguai. Olha só, tem as duas pontes, mas a gente sempre escolhe a mais estreita. Pronto. Buenos dias. Olha só, aqui a parte da frente do Aquidaban, já tem mercadoria, tem essas caixas de isoporo. O que tem aqui? Pollo. 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 Frango. Tem frango aqui dentro, moto, também aqui que vai ser levada, tem até uma geladeira, olha só, uma geladeira nova, aqui na parte da frente também tem mais mercadoria, tem cimento, embaixo tem bebidas, tem refrigerante, tem cerveja. Pequenos caminhões não param de chegar. O barco fica cada vez mais cheio. Aqui, por exemplo, cartela de ovos no banco, no corredor. Eu vou tentar passar por aqui, vamos ver se a gente consegue. A certa dificuldade, as pessoas colocam as mercadorias, descansam um pouco, porque o calor é intenso por aqui, tem ventilador para todo lado. Olha esse daqui, em cima da moça, olha lá. Os comerciantes são o coração do Akidaban. Todo movimento gira em torno do comércio. É como um típico mercadão, que tem tudo, de comida a brinquedos. Quem trabalha no barco paga pela passagem e mais uma taxa sobre a mercadoria transportada. Mil guaranis equivalem a 80 centavos de real. Eu trouxe 30 caixas, 300 reais. E tem também o valor do frete de Concepcion a Valemi. No total, Sade gasta em média 950 reais por semana. E dá para a senhora vender mais do que isso toda semana? Alguma vez. Às vezes fica elas por elas. Sade vive em uma casa simples em Concepcion. A casa dela é essa aqui. Paga aluguel, ainda não tem casa própria. Vamos chegar aqui. Sade? Boa tarde. Boa tarde. Você entende português? Sim. Muito bem. É aqui que você mora? Aqui. Quanto é o aluguel aqui? 266 mil cada um. 266 mil. Mais ou menos 266 reais no Brasil. Essa é a sua? Essa é a minha. Podemos entrar? Sim, pode. Esse pedaço só? Sim, só esse. A partir daqui. Daqui? Dessa coluna? Aqui. Até aí? Aqui você vive com seu marido e sua filha de 16 anos. Sim. Onde vocês dormem? Aqui. Você e ele? Com meu marido. Nesse colchão? Sim. E aí vocês colocam aqui no chão e dormem vocês dois. E a filha dorme onde? Aí. Na cama. Eu achei a cama da minha filha. Aqui tem um guarda-roupa, você coloca as suas coisas aqui. E acabou, né? Aqui tem o banheiro que vocês usam. Quem vive junto sempre compartilha o tererê. Bebida típica do Paraguai, feita de ervas com água gelada. O marido está desempregado. Há quanto tempo o senhor não consegue um emprego? Há mais de dois anos. Sadi tem seis filhos de quatro companheiros diferentes. Na casa do lado vivem dois filhos, a nora e a neta. Então aqui é a casa do Carlos. Quantos anos? 22. 22. O banheiro está aqui. Sim. E ali é a cama. Roupeiro? Não. Ah, sim. Sem porta. Sem porta? E onde dorme o outro filho? Aí tem o campo dele. E aí você coloca só aqui o colchãozinho. Aqui no chão? Sim. Carlos é tratorista em uma fazenda, mas o contrato temporário logo deve terminar. A incerteza de emprego e renda leva a uma sensação de impotência, especialmente quando pensa na mãe. Como que você fica vendo a situação dela? Não posso fazer nada. Não tenho estudo. Não tenho nada. tweets para não ser espécieis. Me好了 que peguei e problemas para não ter mais servidores. Todo mundo dividem esse único fogão. E dividem também uma dúvida doída quando chega a hora de cada refeição. O que vocês almoçaram hoje? É macarrão. E o que mais? Só macarrão. E no jantar, o que vai ser? A única vez assim é o nacional. No armário, um pouco de farinha de mandioca e o resto de uma pimenta. Quase nada. Em contraste com a quantidade de comida que Sade leva para o barco. Quanto sobrou para você da última viagem? De agora? Nada. Não sobrou nada? Uma rotina dura, mas a única opção, que permanece na família há muitos anos. A vendedora herdou a vaga da mãe dela. Antes, a embarcação fazia o trajeto maior e as vendas eram melhores. A senhora sustentou seus filhos sozinha, sola? Totalmente sola. Totalmente sola. Hoje, Miguela recebe a ajuda de um dos filhos e mantém uma vendinha, com poucos produtos. O barco, que já foi o sustento da mãe, agora é a única alternativa da filha. A partida prevista para o meio-dia atrasa e eu aproveito para conhecer a embarcação. O aqui da barco, hoje, nessa viagem, está levando mais ou menos 5 toneladas em mercadorias. Aqui no fundo a gente vai ter acesso aos camarotes. Vamos subir. Já tem gente acomodada no seu camarote. Buenos dias, senhor. Tem as redes no corredor e tem os camarotes com as camas, com as beliches. Olha só. Música paraguaia. Camarote 8. É o meu camarote. Olha a altura. Não segue aí, Jússi? Eu estou um pouco encurvado. Tem 1,80. Não está dando. Está batendo a cabeça. Normal. O teto também baixinho. É aqui mesmo, beliche, duas camas e aqui a visão para o rio Paraguai. Com a demora para sair, tecido a almoçar. Desgraças. A primeira refeição dessa viagem é arroz branco com feijão preto. E para acompanhar, uma cesta de pães. Servidos, olha aí. Está bonito o meu prato. Não tem carne. É comida simples. Aliás, como tudo o que envolve esse gigante do rio. Estás muito bom. Todas as refeições do barco são feitas por um único cozinheiro, Humberto. Trabajas todas as semanas. Desde as quatro até as uma da tarde. E desde as quatro da tarde até as 22 horas. Há 26 anos no Akidaban, Humberto nos ensina algo precioso que precisaremos na nossa viagem. Deixar o tempo correr lento. Só quatro horas depois do previsto, deixamos o alimínio. São quatro horas da tarde, acabamos de partir do porto de Valemí. Seguimos no Akidaban, pelo rio Paraguai. 300 quilômetros à nossa frente é a nossa viagem. O sol nos acompanha. Mas a beleza também é sinal de temperaturas elevadíssimas. Faz muito calor por aqui, em torno dos 40 graus, fora do barco, mais ainda por conta da insolação. Vamos a uma velocidade de 10 quilômetros por hora. Meu ritmo se adapta. Devagar, contemplo a paisagem. Depois de mais ou menos uma hora de navegação, num trecho exclusivo paraguaio do rio, a gente entrou num trecho dividido. Do lado de cá temos o Brasil e de cá, Paraguai. Estávamos ansiosos para ver os jacarés, como nos tinha alertado o capitão José. Mas, no primeiro dia, tivemos de nos contentar com as tranquilas capivaras. Em Guarani, chamadas de carpinchos. E com um lanche para enganar a fome até o jantar. Eu estou vendo esses tomates aqui, e eu gosto muito de tomate. E eles estão me dando água na boca. Por favor, quanto é um tomate? Como? Um. 10 mil por quilo. 10? 10 mil por quilo. Bonito esse tomate, olha. Muito bom. O sol escaldante dá uma trégua e se despede laranja entre as nuvens. Os comerciantes aproveitam para descansar, porque em poucas horas precisaram levantar para trabalhar na primeira parada do barco. Beber, bema. Beber, 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 bebo. Se despede laranja necate глаза. Beber, 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 beber.